Assim, na rua eu era o Filipinho, eu era o mais jovem. Mas a minha sensação de não adequação era mesmo com a playboyzada, com aquela turma que era... Era uma época do playboy, do retrato de playboy. Tinha essa coisa do playboy. Como que era a playboyzada de Petrópolis? Ah, cara... Escrota. Não, tô dizendo uma... Era aquela coisa assim do carro importado já, entendeu? Na porta do colégio, o cara tinha acesso à mulherada, ia pras baladas de Itaipava. A gente não tinha nem vontade de estar nesse ambiente. Perto da turma, hein? Eu, às vezes, eu ia até. Teve uma vez, inclusive, que o Fausto ficou puto comigo, porque eu fui pra uma balada... Mas eu ia pra balada das suburbanas, né? Eu ia pra pegar mulher, pô. Petropolitano. É. Não, eu ia pro Big House. Big House. Big House era ali perto do Alto da Serra. E aí eu fui lá e tal, não sei o quê. E aí tinha uma gravação marcada na casa do Fausto. A gente ia fazer uma... Produzir uns vídeos lá. Mas tudo antes de tudo. Antes de tudo a MTV. Era uma brincadeira, mas a gente ganhava sério. Mas o Fausto, como o diretor da parada, o líder da parada, ele que fazia, ó. Ele pegava o telefone fixo, tal hora e tal dia aqui em casa. E aí, mano, eu enchi o caneco. Nossa, velho. Tinha uns 17, 18 anos. Enchi o caneco, não consegui levantar. Imagina. Meu, o Fausto ficou puto comigo de verdade mesmo. E eu fui descobrir isso anos depois. A gente já aqui em São Paulo, ele falou assim... Mas naquele dia, a gente entrou em discussão assim... Porque ele me ligou pra perguntar se eu... Eu falei, Fausto, tô muito fodido, tô bebaço. Ele, porra, valeu. Obrigado aí por ter se... Pela força. Pela força de ter vindo. Pelo comprometimento. Eu falei, ah, cara, na boa, porra. Falei, vou voltar a dormir. E voltei a dormir. Mas ele ficou puto mesmo, cara. Eu imagino, já tinha marcado tudo. E te deu um gelo, né? Me deu um gelo. Não me chamou mais pra umas gravações. Aí eu só voltei nas gravações no Bringo da Amizade, que era a primeira gravação com a MTV. Puta, mas sabe o que aconteceu? Eu já ganhei a porra da turma toda fazendo o Bringo da Amizade. Os câmeras já vieram, começaram a tremer. Deu fazendo os trejeitos lá. Bringo, linha. Os caras tudo rindo. Eu falo, não, porra. Tem que deixar esse filho da puta aí. Deixa o bêbado aí, né, meu? Deixa o bebaço. Teve uma coisa que eu não sei nem se você sabe. A gente veio, nós quatro, veio o Adriano, Marco, Fausto e eu pra cá pra fazer a primeira reunião. É, eu não vi nessa primeira reunião. E eu não fui no Rock Goal também, que eles participaram primeiro. Eu chorei vendo o Rock Goal. É mesmo. Pô, foi no Flamengo, na Gaia. Eu sou rubro-negro pra caralho, mano. Bota fogo de Antex agora. Então, aí a gente foi. Eles viram os vídeos do Bingo da Amizade todos, assim. E aí, o André Mantovani, que era o presidente da MTV na época, tava lá. Ele chegou, viu os vídeos todos. Aí viu o nosso quatro. Cadê aquele do Bingo? Ah, não, ele não veio. Não, mas ele tem que estar, viu? Porque você tava... Já cobrou, já cobrou na hora. Na época, o Felipe tava morando de fora, né? É, eu tava... Tava morando em outra cidade. Ah, não tá em Petrópolis. Escapou, deu uma escapada. É, eu fui pra lá porque, porra, eu... Mulher, mulher. Não, não, não foi. Eu falei, minha avó foi morar pra lá e eu tava morando com a minha avó nessa época. Tá. Mas eu ficava mais sozinho do que com ela lá em casa. Eu falei assim, não, deixa uma casa pra mim, eu fico aqui morando aqui. Ela falou assim, não, de jeito nenhum, tu vai pôr fogo nessa casa. Aí ela falou assim, não, vai morar comigo lá. Eu fui morar porque tinha federal lá. Federal de comunicação. Eu falei assim, não, vou pra lá, estudo lá. Aproveito, já faço. Fiz cursinho lá, fiquei trabalhando e fazendo cursinho lá. E eu tinha namorado em Petrópolis. É 40 minutos, né? É, eu tinha namorado. É pertinho. Não sabia. É, o Juiz de Florano é conhecido como Carioca do Brejo. Carioca. Carioca. Pertinho, 40 minutos, é do lado, cara. É, porra, é 40 minutos. É uma hora e pouca do Rio e é 5 de Belo Horizonte. Então eles têm mais trejeto do Rio. E Carioca, é. Fala igual mineiro, mas eles... Juiz de Fora é meio Rio, né? É mais Rio, é coração carioca. É, é. Tem mais torcida de times do Rio lá do que dos Atlético e Cruzeiro. Tem o Tupi, né? Tem o Tupi, porra. Tupi. Tupi é legal, porra. Eu tenho grande carisma aí pelo Tupi. Gosto bastante. Uma coisa também... Então acabava que você ia e voltava rapidinho. Ia direto, quer dizer. Ia direto lá pra Petrópolis, batia e voltava. Pra Petrópolis, porque você tinha que gravar com os meninos e tinha... É, mas nessa época a gente não tava produzindo tanto. A gente produziu pra MTV nesse período. Já com a MTV. Então, mas eu queria entender, Felipe, um pouco antes. Por que que vocês começaram a fazer vídeo caseiro? Qual o gol? Era pra jogar na escola? Onde vocês exibiam isso? Por que que deu essa liga? Não, exibiam, porque não tinha onde exibir. Pois é, mas essa identificação justamente vem daí dessa molecada. Porque não tinha pretensão nenhuma de nada. Mas vocês faziam pra quê? Vocês jogaram? O Fausto, ele tinha o cunhado dele, né? Que tinha a câmera, né? O Sandro... As Panasoniczinha VHS. É, aquela que... Não, aquela... Era a anterior, aquela Panasonic de colocar a fita VHS. É, é. A Panasonic, é. Essa é a VHVtinha. É a da mini... Não. É a mini Hi-8, não. Abre a gaveta e enviava... É o microfone preto aqui, ó. Exatamente. Ele tinha essa câmera. Ele tinha essa câmera. E numa ocasião, assim, ele começou a gravar o Fausto e o Franco, porque ele achava os caras engraçados, os moleques engraçados pra caralho. Franco e o irmão do Fausto. E o Adriano, que é o Joselito, e era vizinho de muro deles. Só que esse cara, o cunhado dele, morava lá na minha rua, no Itamaraty, porque antes eles moravam lá também. Eles moravam na casa da avó deles também. Eu morava também na casa da minha avó nesse período. Mori muitos anos lá naquela rua, no Itamaraty, em Petrópolis. Eu era o Melroso do Inferno, assim. É. Nessa rua, Vila Bila, Nossa Senhora do Rosário, é o Melroso do Inferno. Ali estava o Sandro. Fica um pouquinho pra nada, é a sombra no teu rosto. Morava o Sandro, morava a minha avó e a avó do Fausto do Franco. Ele foi um golo, o Sandro namorava a irmã dele, levou a câmera pra lá. Aí tinha o Adriano. E logo depois eu comecei a frequentar também as gravações. Eles começaram a me chamar também. Falaram, pô, esse gordinho é debochado pra caralho, chama ele aí também. Aí comecei a participar. O Sandro terminou o namoro com a Bruna. E aí o Fausto se tornou esse diretor, vamos dizer assim. O Red. O Red. Agora, pra te responder mais resumidamente, a gente fazia isso depois, porque a gente tomou gosto de fazer graça pra câmera. A partir do momento que o Sandro começou a gravar, a gente viu que era engraçado. A gente se divertia fazendo e depois vindo, vendo. Então ele falou, pô, vamos continuar fazendo. E o Fausto tomou as rédeas e aí no que ele tomou as rédeas, começou a gente pensar um pouco mais em satirizar as coisas. Tá. Ele falou assim, pô, tem coisa... É que o Sandro já tinha essa cabeça de sátira. Porque era na época do Aqui e Agora. Sim. O Sandro começou a querer fazer umas sátiras do Aqui e Agora. É. O Fausto continuou nisso. E aí com o passar do tempo, a coisa foi engrenando, a gente começou a mostrar pra mais gente. Um dia o Fausto levou a fita lá pro EPA, pra uma galera ver. A galera curtiu, deu risada. O EPA é um colégio. É, o EPA era um colégio lá de Petrópolis. Era o objetivo lá de Petrópolis. Já pra galera ver, a galera curtiu pra caralho. Falei, pô, isso é engraçado pra caralho. E a fita começou a rodar. Uma fita com bastante coisas gravadas já. Criaram cópias, é isso? Não, não. Começou a rodar uma mão pro outro. Eu falei assim, Fausto, uma só. É. Fausto, me presta a fita. É, uma só. Pra eu mostrar. Eu quero ver aqui e mostrar pra minha família. Eu mostrei pro meu tio e pra minha tia. Umas coisas que eu gravei lá com eles. E eles viram pra caralho. Virou atração, era conteúdo. É, pra gente. Aí entrou o Marco e o Bruno. E aí o Marco com o Fausto. Porque eles já tinham a coisa de sátira musical juntos. Eles tinham a banda Los Medrados. Que eles sacaneavam um cara que era amigo deles. O Medrado. E tinha uma banda só pra sacanear o cara. Vamos chamar o... Volta aí do Los Medrados. Porque o Los Medrados... Que do caralho. Era banda bullying. Banda bullying. Banda bullying. Só pra sacanear o cara. Banda bullying. Só pra tu ver. Era tudo meio paródia. Era... Por isso que o Medrado é alegria da cidade. Todo mundo comia o Medrado. Aí como que era? Que meu... Isso é genial, cara. Cara, tinha do Gazeiros. Tinha do Gazeiros. Qual é que era do Gazeiros? O Gazeiros é maravilhoso. O Gazeiros é o peito. Peito. Yeah. É o que tinha tetinha. Peito. Yeah. É por causa do seu peito. E aí só tocava... A gente só ficava ouvindo pra gente. Não tinha porra nenhuma. Sim, é maravilhoso. Pra diversão. Era pra diversão pessoal. Zoando o cara e só vocês ouviam. Aí o Fausto juntou essas duas... Caralho, bicho. Turmas. A turma da música. Que eles já... Eles faziam aula de guitarra juntos, né? Pô, gênio, hein? Gênio. E juntou essa turma da rua, que eram todos os moleques alucinados, que eram a gente. Aí juntou, virou tipo uns batutinha do audiovisual. Fazia vídeo caseiro.